Bem-vindos à festa da família do Centro Educacional Sesc Cidadania. As famílias chegaram na escola, tiveram um momento de descontração, com uma ginástica animada, integradora entre eles. Uma ginástica muito engraçada, promovida pela nossa professora de educação física. Depois, foram encaminhados para o pátio e para o ginásio da nossa escola, com brincadeiras da infância, onde os pais pularam corda, pularam amarelinha junto com as mamães, pingue-pongue, basquete, chute ao gol, muitas atividades para integrar a família. Ah, eu acho que tira um momento só para a gente brincar mesmo, porque acaba que com a correria do dia a dia a gente não tem esse tempo, né? Eu acho que é super precioso para a criança. A gente ama, toda vez que é festa da família, é certeza que a gente está aqui. Eu gostei que meus pais veiam e eu amo eles. Gostei de jogar basquete. Eu joguei bola mais claro, eu fiz boliche, eu tentei acertar negócio dentro do gol, fiz peteca. Depois de muito tempo sem ter as famílias em peso na nossa escola, estamos com essa oportunidade de recebermos com todo o protocolo de biossegurança as famílias na nossa escola. Ver todas as famílias aqui dentro da escola com brilho no óleo deixa a gente muito feliz. E agora a esperança de que teremos todos dentro da escola com muita saúde. Hoje nós estamos com a proposta do concerto didático, promovido aqui pelo SESC Cidadania, através da Banda Sinfônica do SESC Goiás. E o objetivo principal desse concerto é a formação de plateia. Através dele a gente busca trazer as informações de como funciona um concerto. Eu também gostei porque vai influenciar na nossa matéria de música que a gente tem. Eu achei que vai ajudar e foi super legal. Assim, a gente tem muita coisa aqui na escola que outros colégios não tem. E essa parte da música é muito bem implementada no nosso colégio. Aqui nós temos até banda musical. A música, o efeito que traz os instrumentos, realmente aprende muito os olhares, a curiosidade. Eu achei diferente da rotina da sala de aula. O SESC tem papel fundamental na educação dos alunos, visto que ele é um componente na educação, promove a cidadania entre os alunos, respeito. Eu achei muito legal, porque a gente pode se divertir e a gente pode fazer esportes ao mesmo tempo. O SESC abrange todas essas questões que nem sempre na sala de aula a gente consegue atingir, mas por meio do esporte a gente consegue alcançar. Eu me diverti muito aqui. A rotina do ser humano é dinâmica, é diversa. A educação tem que acompanhar essa realidade, através de atividades esportivas, através de atividades culturais, de integração com a família, que transceda os muros da escola. A rotina do ser humano é dinâmica, é diversa.